E aí gente, tudo bom? Você já ouviu falar sobre a finalização com óleo vegetal? Se você ainda não conhece essa técnica, no vídeo de hoje eu vou mostrar, principalmente se você for ondulada, vou mostrar se essa técnica dá certo ou não para quem tem o cabelo mais fino e ondulado. Bom, eu estava no YouTube procurando alguns vídeos sobre finalizações, diferentes tipos de finalizações, e então eu encontrei sobre a finalização com óleo vegetal. Normalmente quem faz essa finalização são as cacheadas, são as crespas, que tem o cabelo mais grosso e o cabelo delas demandam mais nutrição, já que o óleo da raiz demora mais para poder chegar nas pontas. Então elas finalizam sempre com óleo e eu vejo que fica muito bonito, bem definido, com brilho, então eu resolvi testar no meu cabelo que é ondulado e é super fininho, gente. Então se um creme já pesa, imagina um óleo vegetal. E eu venho testando algumas semanas com esse óleo aqui, esse aqui é o óleo de coco mais macadâmia, ele é da Ienza, esse óleo aqui, eu estava lendo no site, ele é para cabelos mais finos. Eu ia comprar o de abacate, mas aí era para cabelos mais pesados, mais grossos, então acabei optando por esse que é de coco e macadâmia. Esse é um óleo finalizador, então você pode usar tanto no cabelo molhado quanto no cabelo seco. E se você tem o cabelo ondulado, provavelmente você tem o cabelo fino, assim como o meu, então qualquer coisa pode realmente pesar o seu fio. Eu finalizei o meu cabelo com ele molhado, coloquei uma gotinha de óleo e dividi o cabelo em duas partes. Eu usei duas gotas, né? Metade do cabelo uma gota, a outra metade uma gota também. Eu esfreguei bastante na mão e fui passando nos fios com ele úmido. Eu passei bastante, esfreguei, eluvei bem para o óleo penetrar no fio. Depois é só amassar bem, gente, o segredo é amassar bastante. E aí é só esperar secar. E esse é o resultado, gente. O cabelo ficou bem definido, olha. Eu fiquei surpresa que uma gotinha de óleo deixaria o cabelo bem definido, olha. E tá com bastante brilho também. Eu sinto que ele fica com mais brilho do que com o creme normal, com o finalizador. O que eu senti é que ele deixou uma definição bem mais para o ondulado mesmo. Com o creme, costuma algumas mechas enroscar uma na outra e formar mais cachos. Com o óleo, não. Ele deixou o cabelo bem separadinho e bem ondulado, olha. Com bastante brilho. Eu testei várias vezes até eu chegar na quantidade certa de óleo para o meu cabelo. Que foi uma gota para cada metade. Já testei com mais óleo, já tentei fazer fitagem e o cabelo pesa muito, gente. O cabelo fica com aspecto de que tá molhado. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado se o seu cabelo é muito fininho. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você é ondulada, pode finalizar com óleo, sim. É só ter bastante cuidado e cautela na quantidade de óleo. Passar com ele molhado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, compartilhe aí com as suas amigas, com as suas amigas onduladas. Um beijo e até o próximo vídeo.